Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe, seu corretor do Brasil. Gente, hoje eu estou em Gramado. Esse é o Vivendas do Bosque. Eu vou te mostrar um apartamento imobiliário decorado, altíssimo luxo aqui. Para quem não conhece o Vivendo do Bosque, está no bairro O Bosque. Está bem pertinho de uma escola. Se você tem filho, vai vir para a morada para ir de a pé. E está a um quilômetro do centro da rua coberta aqui. Gente, detalhe, tá? O condomínio tem uma infra sensacional. Eu quero te mostrar a infraestrutura primeiro e depois nós vamos conhecer o apartamento. Vamos lá? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto